A ideia de ter Marlos e Terence junto era muito legal, né? Você tinha o Marlos claramente se encaixando numa brecha ali com a saída do Nicão e tinha muito match ali, tinha muita combinação com o jogo do Terence porque a gente tinha acabado de ver um ano de 2021 onde Terence e Nicão se entenderam muito bem. Então quando você consegue um jogador de características parecidas e um jogador até melhor que o Nicão, o Marlos ao longo da sua carreira foi um jogador melhor do que o Nicão, o que você imagina? Pô, vou ter um poder de construção absurdo ali no meio-campo com dois meias, dois caras cerebrais, dois caras que podem fazer o jogo acontecer características diferentes, mas podem fazer o jogo acontecer. E se nutriu essa esperança durante muito tempo na temporada passada algumas cobranças até um pouco fortes em relação à presença do Marlos dentro de campo mas a realidade foi que não foi nenhuma vontade da comissão técnica e também o Marlos não conseguiu ser esse jogador que o Atlético tinha possibilidade de usufruir, de usar esse jogador, né? Então, assim, eu sinto que o Atlético ficou com um gostinho amargo dessa dupla que não conseguiu estar em campo, dessa dupla que não conseguiu encaixar eu acho que seria muito legal. Eu juro que eu fiquei, porra, triste com isso. Eu acho o Marlos muito bom jogador, velho. Muito bom jogador mesmo, acompanhei muito a carreira do Marlos lá no futebol do Shakhtar mas no Atlético, infelizmente, o cara é atleticano, o cara sempre se doou mas não conseguiu ser esse cara. O Atlético tocou ali a temporada jogando sempre com dois pontas mais incisivos Canóbio e Vitinho, Canóbio e Coelho na reta final da temporada até se buscou uma solução com o Terence ali fazendo um ponta mais construtor e o Terence foi bem nessa função só que no final de 2022 teve um jogo específico, que foi um jogo contra o Goiás onde o Atlético faz 30 minutos muito bons na Arena da Baixada que o Filipão opta por Vitor Bueno e por Terence juntos. Eu acho que foi um jogo logo depois da final da Libertadores onde o Vitor Bueno vinha numa pegada boa tinha jogado bem contra o Palmeiras, tinha jogado bem contra o Bragantino e o Filipão acaba botando os dois o Vitor Bueno flutuando mais por dentro o Vitor Bueno sendo mais um articulador e o Terence um pouco mais à frente chegando mais na área e finalizando inclusive o Terence faz um gol nesse jogo e o Atlético joga muito bem, fica a impressão ali que para aquele sprint final de temporada que a gente ainda precisava encontrar uma equipe Vitor Bueno e Terence é um ser mantido já que um potencializa muito o outro aí você tem ali uma mudança o time começa a jogar com três volantes e tudo mais Terence vai para a ponta direita só que começa em 2023 com um indício muito positivo que essa dupla pode ser o que se imaginava que poderia vir a ser Terence e Marlos sabe? porque o que é o Marlos? o Marlos é um cara é um meia que pode jogar aberto pela ponta direita trazendo o jogo para dentro interagindo muito com o Terence e deixando o corredor para o lateral como o Atlético joga hoje quando joga com o Vitor Bueno? da mesma maneira então taticamente Vitor Bueno e Marlos são semelhantes se você falar ah, mas você está de sacanagem querendo comparar Vitor Bueno e Marlos não estou querendo comparar Vitor Bueno e Marlos eu sei que o Marlos teve uma carreira de mais sucesso eu sei que tecnicamente o Marlos é melhor mas eu estou falando ali dentro de um modelo tático dentro de interações dentro do jogo dentro de conexões ali dentro da partida eu sinto que Vitor Bueno e Terence um faz muito bem ao outro em algum momento é o Vitor Bueno que volta mais em outro momento é o Terence que volta mais em algum momento é o Vitor Bueno que pisa na área em outro momento é o Terence que pisa na área em algum momento é o Vitor Bueno que abre mais em outro momento é o Terence que abre mais e o que isso significa? isso significa que você quando tem um Terence avançando você não vai ficar sem o meio campista porque você tem alguém ali para repor essa situação quando você tem o Vitor Bueno abrindo você não vai ficar sem ninguém no meio porque você tem o Terence para repor essa situação então um fica compensando o outro a todo momento Eles são jogadores com bom poder de criatividade, são jogadores com bom poder de construção ali, sabe? Não são jogadores que são inférteis, são jogadores que a todo momento estão gerando jogo, são jogadores que a todo momento estão gerando oportunidade. E o Vitor Bueno, junto com o Terence, hoje é uma dupla muito positiva no Atlético. Hoje é uma dupla que, assim, se for jogar um jogo importante, onde a gente precisa atacar mais, onde a gente precisa ter mais controle do jogo, é Vitor Bueno e Terence juntos, sabe? Com todo respeito ao Canobi, que eu acho que é um jogador aço e eu acho que pode até se encaixar em outro cenário. A gente talvez jogando num 4-1-4-1 com o Fernandinho, Vitor Bueno e Terence e dois jogadores abertos, ou o Canobi até mesmo pela esquerda. É porque a gente vive um momento, que eu acho que o Campeonato Estadual também proporciona isso, de muita gente jogando bem. Então você vai ter que encaixar. A questão é, dupla, mete, encaixa. Um faz bem ao outro. Um gera jogo junto ao outro. E eu acho que isso o Vitor Bueno e o Terence, eles têm. E fica muito na minha cabeça essa comparação com o Marlos, pelo posicionamento, pelas movimentações. Pelo fato do Atlético jogar com dois meias. Ano passado, sabe outro time que jogou com dois meias e deu muito certo? Flamengo. Dorival chega e bota Everton Ribeiro e Derra e Escaeta juntos, próximos. Os dois interagem pra cacete. A gente tá falando do time campeão da Copa do Brasil e infelizmente campeão da Libertadores. Sabe outro time que jogava com dois meias na temporada passada e se deu muito bem também? Campeão brasileiro. Um time que basicamente não perdeu. A formação que o Abel acha com o Scarpa e com o Rafael Veiga deu muito certo. Então, de alguma forma, eu acho que é uma tendência no futebol brasileiro esse retorno dos dois meias. Não necessariamente naquele 4-2-2-2, mas eu acho que é uma tendência você ter mais caras criativo. Porque o jogo pela ponta, ele em algum momento ele vai ficar improdutivo. Porque o seu ponta não vai conseguir entrar na área a todo momento. Seu ponta não vai conseguir gerar lance de finalização a todo momento. Então o jogo começa a ter que passar mais por dentro. E você vai ter jogo pelas pontas, óbvio. Mas você precisa ter mais jogo pensado. Você não precisa ter mais jogo de velocidade, de rapidez, de vantagem física. Até porque cada vez mais você tem defesas baixas. Então essas defesas baixas, elas não te dão campo pra correr. Mas elas te dão a frente da área pra você pensar. E pra você buscar uma solução. E o Vitor Bueno é um cara de boa finalização, de média a longa distância. O Terence é um cara de finalização de boa média... Uma boa finalização de média a longa distância. São jogadores com boa capacidade de enfiar uma bola. São jogadores com boa capacidade de infiltrar. Então assim, o jogo do Atlético, óbvio, vai ser pelo lado. Com o Canobio vai ser pelo lado com o Coelho. Mas até pro jogo pelo lado acontecer, de alguma maneira tem que passar ou por Vitor Bueno ou por Terence. Por exemplo, o gol do Arreagada. É uma jogadaça do Terence onde atrai a marcação e deixa o Canobio chegar no fundo. Ou o gol do... Ou o gol do Pablo. Que é um lançamento do Canobio da ponta pro centro. Mas quem faz essa infiltração, entra na área e recebe essa bola é o Vitor Bueno. Hoje o Atlético, ele olha pro seu meio campo e ele vê dois caras em alto. É importante você ter esses dois caras jogando bem. É importante você ter esses dois caras produzindo muito. Em 2022, ficou a ideia, ficou a expectativa. E acho que o Atlético, ele até conseguiu se virar muito bem com a ausência do Marlos, basicamente, durante a temporada inteira. Mas em 2023, volta essa expectativa e essa possibilidade de jogar com dois meias. E por enquanto vem sendo muito positivo. Por enquanto vem sendo muito legal esses caras jogando junto, interagindo bem. E aí E aí E aí